Boa tarde galera, eu aqui mais uma vez galera Galera, aqui na feirinha do tabuleiro a gente encontra de tudo Veja aí, quem que eu encontrei, veja quem foi que eu encontrei Veja quem foi que eu encontrei aqui Agora são 5 horas em Maceió O maior radialista de Alagoas Abaixa aí, abaixa aí O maior radialista de Alagoas Olé, 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 olé O maior radialista de Alagoas Olé, fala aí pro povo aí Boa noite meu, saiu 5 horas em 10 minutos E está com aquele sucesso de escópio Olha, está escutando o que? Escópio Olha, olha, é isso O cara não é próprio O cara não é próprio O cara não é próprio não galera, o cara canta até em inglês O cara canta até em inglês É aqui na feirinha do tabuleiro gente Olha aqui, a gente encontra de tudo Que tudo aqui é em mim Olé, olé Olé O maior radialista de Alagoas Cantando em inglês pra vocês Vai, olé Dá um sorriso pra galera Olé, olé Eita A esposa dele Olha ali Olha a esposa dele ali Olha ali A esposa dele ali A de branco Olha ali A de vestido Todo branco com preto ali É a esposa dele Que ele falou Olha aí Essa aqui é no Estados Unidos Achou ela não? Estados Unidos Estados Unidos É isso aí Como é a sua rádio? Fala aí pra galera Rádio ALEFM Como é? Rádio ALEFM Maceió Alagoas Rádio ALEFM Ponto o que? Vígula 7 Vígula 7 Maceió Alagoas Maceió Alagoas É galera É isso aí Escuta aí Um medalhinho É aqui É É galera É isso aí Se inscreve aí Mande um ó Mande um oi Pro Paca e o Pão Eu quero mandar um oi Pro Paca e pro Galego Galego é fraco demais É O Galego é irmão dele É o Gilson É fraco Ó Gilson É fraco Sai pra nada não Manda a galera Se inscrever no YouTube É O meu site é Jabo 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 ponto um Maceió Alagoas Como é? Você sai de rapaz O meu site é Jabo 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 Maceió Alagoas Jabo 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 É ponto um Maceió Alagoas Ponto um Maceió Alagoas Olha aí Vê aí O cara é fraco Tchau Pão Fuma Pão Pão Tchau O Binha Diga Binha Sou Binha Não dá um real Diga galera de Teatão e Vilela Tchau Galera de Teatão e Vilela 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 Aquele abraço pra todos Tchau 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 Tchau